Santa Catarina amanheceu com temperaturas mais baixas e com o avanço de uma intensa massa de ar frio, elas devem baixar ainda mais, principalmente a partir da noite. E há uma pequena chance de neve ou chuva congelada nas áreas mais altas do Planalto Sul. O fenômeno pode acontecer por conta da combinação do frio e da umidade que chegou no estado há alguns dias por causa do avanço da frente fria. As máximas para esta tarde são de 19 graus em Criciúma e Florianópolis, 17 em Chapecó e 14 graus em Lages.